A cidade de Almirante Tamandaré do Sul te espera para a sétima Expo Tamandaré Quarta Mostra da Terneira e nono gaitaço de 15 a 17 de abril Dia 15, show com Cosmo Express e Os Mirins Dia 16, Reni e Banda Dimensão e Tchê Sarandeio E dia 17, além do gaitaço, a presença de Gilmar Brasil E show com Walter Moraes e Grupo Criado em Galpão Realização, Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul Rio Grande do Sul